É comi com a mente, se é mãe direta para mais uma aula de italiano, aqui comigo o professor Silvano Formentin. Para quem não me conhece, eu sou o Silvano Formentin, a minha missão é elevar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível. E na aula de hoje, nós vamos aprender nove expressões idiomáticas com as cores em italiano. Falando um pouquinho mais da minha missão, também é transformar a vida dos meus alunos com o método Formentin, que eu desenvolvi na Itália quando eu precisei aprender italiano rápido para poder trabalhar e fazer com que meus alunos cheguem à fluência em apenas oito meses. Sim, com o método Formentin você pode chegar à fluência em apenas oito meses. Ser fluente em italiano é o sonho de muita gente. Coloca nos comentários de onde você é, qual a sua profissão e os motivos pelos quais você quer aprender italiano com o método Formentin. Se não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho das notificações, já deixa o like nessa aula e compartilha ela com cinco amigos. Vai lá, compartilha essa aula com cinco amigos. Vamos espalhar conhecimento pela internet, pelo YouTube. Material na tela, lezione indireta, 21 marzo 2023. Ah, deixa eu arrumar aqui o material que ficou meio um pouquinho fora do esquadro aqui. Muito bom, muito bom. Estou aqui para levar a cultura, a língua italiana para milhares de pessoas. Você pode me ajudar dando o like e compartilhando essa aula com os seus amigos. Temos aula toda terça-feira, 19 horas, ao vivo aqui, horário de Brasília. Toda quinta também, às 14 horas, às 2 da tarde, horário de Brasília também. E toda quarta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, horário de Brasília também. No Instagram também temos live de revisão e tira dúvidas. Se é a sua primeira aula de italiano ou primeira aula de italiano comigo, coloque no chat a nossa hashtag primeira. Hashtag primeira de primeira aula, se é a sua primeira aula de italiano da vida ou comigo. Tá bom? Se você me acompanha já há bastante tempo, coloca aí hashtag veterano, hashtag veterana. Se você é aluno do curso de oito meses, coloque a sua conquista dentro do curso. O que você é? Você é um gladiador? Você é um decurião? Um imperador? O que você é dentro do curso? Coloque aí também no chat, nos comentários. Hoje, expressões idiomáticas com as cores. Modi di dire coni colori in italiano. Tem muita expressão idiomática legal. Eu vou trazer aqui, são nove, com vários exemplos, né? Então, tem várias frases, são mais de nove frases. Mais de, acho que é umas quinze frases, quatorze frases. Então, tem expressões que eu trago duas frases de exemplo. Justo? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos começando, então, aqui. Primeira. Sono al verde. Sono al verde. Quando uma pessoa diz que está no verde, sono al verde, significa que ela está sem dinheiro, está pelada. Como se diz, né? Uma expressão idiomática no Brasil. Estou pelado. Significa, não significa que eu estou sem roupa, que eu estou sem dinheiro. Em italiano é sono al verde. Sono al verde. Sempre você vai repetir em voz alta para trabalhar o aparelho fonador para aprender melhor. Se você quer aprender a falar italiano, é um erro não treinar a fala, né? Eu sei que é óbvio, depois que eu falo, mas tem muita gente que estuda e não treina a fala. Então, você vai sempre treinar em voz alta. Não tenha medo de errar da primeira, da segunda vez. Continue treinando, falando sempre em voz alta e treinando o seu aparelho fonador que você chega lá. Sono al verde. Uma outra coisa importante que você tem que fazer é sempre escrever o material no caderno, transcrever para o caderno. Então, as frases em italiano você vai sempre, aqui em todas as aulas que a gente tem aqui, você transcreve para o seu caderninho, ok? E num outro momento, daqui uma hora, duas horas, antes de dormir ou amanhã de manhã, você volta, faça uma leitura dessas frases em voz alta, em italiano. E aí sim você traduz para o português, para treinar também a tradução. Sono al verde. Então, estou sem dinheiro. Repita em voz alta depois em mim e repete ad alta voce dopo di me. Sono al verde. Muito bom. Sono al verde. Verde. Igual ao português, né? Sono al verde. Atenção para a pronúncia do L. O L na língua italiana tem som de L. Diferente da língua portuguesa que L tem som de U. Por exemplo, meu nome. Em português, do Brasil, Silvano. 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 Em italiano, Silvano. Está vendo o som do L? Silvano. E o A mais aberto também, né? Silvano, Silvano. Me chiamo Silvano Formentin. Me chiamo Silvano Formentin. Sono ítalo-brasiliano e habito a tubarão. Sono al verde. Sono al verde. Ok? É uma frase que vocês nunca vão usar. Espero que vocês nunca usem. Mas se você escutar alguém falando, você vai entender, né? Justo? Muito bom. Andiamo avanti. Frase número 2. Mário é sempre al verde. Poverino. Mário é sempre al verde. Poverino. Tadinho. Pobrezinho. Tadinho. Mário é sempre al verde. De novo, vou pronunciar aqui do L. Para você prestar atenção. A nossa cor. Verde. Poverino. Eu trouxe esses dois exemplos. Qual é a diferença aqui? Aqui eu estou falando que sou eu. Então, io sono. Na frase número 2, eu estou falando que é ele. Então, ele é. Io sono al verde. Lui, que significa ele, é al verde. Io sono brasiliano. Mário é brasiliano. Io sono a casa. Eu estou em casa. Mário é a casa. Mário está em casa. Está vendo? Interessante, né? Muito bom, Tereza Nilo. Super veterana. Me acompanha aqui já há muito tempo, né, Tereza? A Elza, Terezinha Mazeiro também. A Elza me acompanha já desde a primeira aula, há 4 anos. Muito bom. O Sérgio Luiz. Sou o Sérgio. Não estou conseguindo cadastrar meu nome para o curso de 8 meses. Por favor, professor Silvano, me ajude. Sérgio Luiz, manda um e-mail para a gente. Ó, a Tati botou ali. A Tati da minha equipe está aqui com a gente. Tá? Vê se você preencheu certamente, corretamente o e-mail duas vezes. Quando não dá a inscrição é porque você... No momento nós estamos com inscrições abertas, né? Restam poucas vagas. Então, quem quiser, corre lá e faz a inscrição. Se você deixa algum dado para trás, aí não dá certo a inscrição. Volta, vê se não faltou nenhum dado. Se você colocou o e-mail duas vezes corretamente, igual. Qualquer coisa, manda um e-mail para a nossa equipe. Contato, arroba silvanoflomentim.com.br Se você não conseguir, tá? Contato, arroba silvanoflomentim.com.br Soraya Franco. Olha só, delegada de polícia aposentada e advogada. Que legal. Minha aluna fez o curso de oito meses em dois mil e vinte. Olha só. Muito bom conhecer mais vocês, né? Quero muito participar da viagem à Itália. Aguardo o contato. Retornar lá com o Silvano vai ser uma grande oportunidade. Muito bom, Soraya. Manda um e-mail para a gente. Vamos ter reunião, acho que talvez essa semana ou semana que vem, com os alunos sobre a nossa viagem para a Itália em setembro. Então, repita a voz alta. Mário é sempre alverde. Poverino. Meu marito. A Valéria já... Muito bom, Valéria. Meu marito é sempre alverde. Poverino. Já conseguiu formar uma frase diferente. Isso é muito bom. É legal vocês fazendo esse tipo de exercício, né? Não dá uma modificadinha. Fazer a sua própria frase. Assim que começa. Sem ter medo de errar. Tá? Mário é sempre alverde. Poverino. Então, Mário está sempre sem dinheiro. Está sempre pelado. Tadinho. E dizem... De onde vem essa... Eu não sei aqui a história de todas essas expressões. Mas, por acaso, dessa aqui, do alverde, eu sei. Conheço uma das teorias, né? É que antigamente, não sei há quantos séculos exatamente, o forro da calça era, por algum motivo, era sempre de cor verde. Então, se você tinha dinheiro dentro, você não via o forro da calça. Se você não... Se você tinha dinheiro, né? Se você tinha dinheiro, você via o dinheiro. Se você não tinha dinheiro, você abria o bolso, olhava, só via o verde do forro. Né? Ó, só viu. Então, sono alverde. Sono alverde. Muito bom. Frase número 3. Esta matina sono andato dal diretor e abbiamo messo nero subianco il contrato. Quem falou essa frase? Um homem ou uma mulher? Quero ver se vocês sabem. Quem já acompanha já há bastante tempo. Quem sabe se a frase número 3 foi dita, foi escrita por um homem ou por uma mulher? Comenta aí. Homem ou mulher? Esta matina sono andato dal diretor e abbiamo messo nero subianco il contrato. Então, essa aqui é uma expressão idiomática que... Sim, poverino. Se for mulher, é poverina. Muito bom, Juliane. Se for, por exemplo, Maria. Maria é sempre alverde. Poverina. Tá? Julia é sempre alverde. Poverina. Muda assim. Glória, Angela. Muito bom. É o homem que tá falando. Por quê? Por que a gente sabe disso? Por causa do U aqui, ó. Então, o homem fala sono andato. A mulher fala sono andata. Por exemplo, se eu quero dizer que o homem foi à igreja. Sono andato in chiesa. A mulher fala sono andata in chiesa. Muito bom. Parabéns. Olha só. Todo mundo colocando ali. O homem, o homem. O nome. Muito bom, Andrea. Então, esta matina pronuncia produtiva. Atenzione. Esta matina sono andato dal. Sondo L. Uma das funções do DA é indicar origem e destino. Então, eu fui até o diretor. Então, dal diretor. Porque é il diretor. E habiamo messo. Habiamo messo colocamos, tá? Tradução literal. Só que aqui a frase eu traduzi só para o sentido. Realmente, qual é o sentido dessa frase? Significa hoje de manhã eu fui até o diretor e formalizamos o contrato. Porque colocar preto no branco, em português também existe essa expressão, né? Diomática, né? Não, não. Tá tudo aqui no papel. Tudo preto no branco. Tudo preto no branco. Não é assim? A gente também usa essa expressão em português. E eles têm também na etapa, traduzindo, obviamente, fica Nero Subianco. Nero Subianco. Il contrato. Atenção para o som do L aqui, de novo. Il contrato. Nero. Nero, hein? Nero. É Nero. Não é aquele imperador. É Nero. Olha, esse E tem que ficar bem fraquinho. Já estou ouvindo aí gente falando errado. É Nero. Nero. Nero de negro. Nero de negro. Sabe? Esse E fechadinho. Nero, Nero, Nero Subianco. Bianco, aben aberto. Bianco, il contrato. É, sua mulher fala poverina. Isso aí. É, Pitta, repete ad alta voce, dopo de mim, la frase número 3. Oh, é mo. Esta matina sono andato dal direttore e abbiamo messo Nero Subianco il contrato. Quem está assistindo no Instagram, deixa o coraçãozinho aí também, compartilha essa live com os amigos, olha lá. Com 10 amigos. E depois corre para o YouTube, porque lá você consegue ver o material na tela, olha só. Material na tela ali, ó. Deixa eu mostrar para a galera o material na tela. Pronto. Muito bom. Esta matina sono andato dal direttore e abbiamo messo Nero Subianco il contrato. Repita. Di novo. Esta matina sono andato dal direttore e abbiamo messo Nero Subianco il contrato. Muito bom. Então, hoje de manhã fui até o diretor e o que é colocar tudo preto no branco? É formalizar, né? Colocar no papel mesmo, escrever, formalizar o contrato no papel, obviamente. Quattro. Quattro. Frase número quattro. Di punto in bianco. Aqui temos o branco, né? Ah. O que significa Nero? Nero è preto. A cor preta, nero. E bianco. Diferente do verde. Por exemplo, una macchina verde, una camicia verde, una matita verde, un pezzo di lenio verde. Sempre verde, mas o Nero, ele vai avaliar masculino e feminino. Então, una macchina nera. Um carro preto é una macchina, como máquina. É feminino, então fica Nera. Una macchina nera. Una macchina nera. Lembra daquela música Sere Nere, do Tiziano Ferro? Sere di Sere. Nere. Então, Sere Nere, com E no final. Porque é noites escuras. E o bianco também. Una macchina bianca, una casa bianca. Um... O que é que no masculino que a gente pode falar? Um... Biquere, um biquere bianco. Biquere bianco. Ok? De ponto em bianco. Então, aqui também é o branco, né? Mas a gente traduz essa expressão. Isso é uma expressão idiomática, então não é tradução literal. Então, o que é de ponto em bianco? Significa algo que aconteceu de repente. De supetão. Sem esperar. Sem avisar. Isso significa... E é isso que significa de ponto em bianco. Eu tenho duas frases de exemplo aqui, tá? A quatro e a cinco. Então, de ponto em bianco. Ha fatto la valigia. E se n'è andato. De... Pronuncia o apoio do de. Atenção. De... De ponto em bianco. Ha fatto la valigia. E se n'è andato. Repita. Ho tre gatti neri. Muito bom, Valeria. Sim. Un gato nero. Uma gata nera. De ponto em bianco. Ha fatto la valigia. E se n'è andato. Valigia. G.I. Son de D. G.I. Atenção, ragazzi. Pronuncia o apoio do di também. Importantíssima. Porque senão você fala outra palavra em italiano. Tá? De ponto em bianco. Ha fatto la valigia. E se n'è andato. Então, de repente, inesperadamente. Sem avisos. De repente, do nada. Fez as malas e foi embora. Professor, o que significa messo? Onde é que tá essa? Aqui. Habiamo messo. Mettre e colocar. Habiamo messo, por exemplo. O messo. O messo. Ó. Veja, eu botei aqui. Vou pôr o copo. O messo il biquiere sul tavolo. Coloquei o copo sobre a mesa. Tá? Habiamo messo. Significa que nós colocamos. Só que aqui não é a tradução literal. Porque a gente tá usando a expressão aqui na 3, né? Então, a tradução nunca é literal. Às vezes é, mas quer dizer assim, como é que eu vou explicar? A tradução que a gente precisa fazer é uma tradução interpretativa. Se você fizer sempre tradução literal, às vezes vai dar certo, mas muitas vezes não vai dar. Então, a tradução tem que ser sempre interpretativa. O sentido. O sentido da frase. Habiamo messo nello sul bianco. Habiamo messo nello sul bianco. Ou seja, colocamos o preto sobre o branco. Não, é formalizamos o contrato. Tá? Tradução interpretativa. De ponto em bianco, a fata la valide e se neandato. Repita em voz alta. Não, é valide. A palavra certa é valide. Aponta aqui, ó. Valide. Ou bagagem, né? Que é bagalho. Aí se... Malas ou bagagem. Daí é bagalho. Muito bom. De ponto em bianco, a fata la valide e se neandato. Repetiram? Quem tá repetindo em voz alta? Comenta aí. Quero ver. Estou repetindo em voz alta, professor. Eu sou fera. Estou aqui pra aprender de verdade. Comentem. Estou muito curtindo hoje. Frase número 5. Stavamo parlando quando Pietro, di ponto em bianco, mi ha baciata. Stavamo parlando quando Pietro, di ponto em bianco, mi ha baciata. Ó, pronuncia puro do D aqui, di novo. Punto em bianco, mi ha baciata. Seis son de C. Attenzione. Seis son de C, ragazzi. 463 pessoas. Vamos chegar a 500 pessoas? 273 likes só. Vamos dar mais like? Assim o YouTube distribui essa aula pra mais pessoas. A gente consegue ajudar mais pessoas. O que vocês acham? Hum? 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 Estávamos conversando quando Pedro, inesperadamente, me beijou. Estou repetindo em voz alta. Muito bom. Justo, ragazzi. Andiamo avanti. Frase número 6. Número 6. Non voglio parlare con nessuno. Sono nero. Non voglio parlare con nessuno. Sono nero. Quando eu quero dizer, quando eu digo assim, ó. Sono nero, significa estou nervoso, estou furioso, estou muito, muito chateado. Tá? Sono nero. Uma outra expressão. Esse nero. Ok? Então, quando o italiano fala sono nero, significa que ele está nervoso, furioso. Nem chegue perto. Tá bom? Nem chegue perto. Então, não voglio. Já li, sono de lì. Repite em voz alta. Não voglio parlare con nessuno. Sono nero. Hum? Uma mulher vai falar sono nero. Ok? Não voglio parlare con nessuno. Sono nero. Repite em voz alta. Repite ad alta voce. Ok? No? Non. Ok? No. 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 Qual none. No. 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 7. Quando Lucia lhe ha revolto La parola Marco è diventato rosso come un peperone e ha iniziato a balbetare Palavras novas aqui, ó Balbetare, gaguejar, nunca ti ho ensinato essa palavra Eu lembro, não Quando Lucia, Lucia, ó, esse nome, se fala Lucia em italiano, tá? Lucia Quando Lucia, como se fosse Luzia, mas em vez do Z tem o C, tem o C, né? E C tem o som de Ti Lucia Quando Lucia lhe ha revolto la parola Quando Lucia dirigiu a palavra a ele Estamos falando de Marco Marco è diventato rosso come un peperone Então quando ficar rosso come un peperone, vermelho com pimentão, a tradução até é igual É vermelho como um pimentão mesmo Mas isso significa que a pessoa ficou com vergonha Ficou mesmo com... ficou ruborizado mesmo, ficou vermelho, né? Tá? Ficou envergonhado Uhum A iniziato Ó, atenção pro som do Z aqui, som de TS Deixa eu ver o que mais Quando Lucia, sei som de Ti Geli som de Li A rivolto, atenção pro som do Li La parola Marco é diventato rosso come un peperone A questa aqui, que é peperone? E ha iniziato a balbetare Balbetare, atenção pro som do Li Balbetare Coloca aí no... No chat, que que é peperone? Pimentão, se tá vendo aqui, né? E pimenta, então? Como é que é pimenta? Professor, acompanho você desde 2019 Um bacione Que legal, Vanice Um beijão Pimenta é peperoncino Peperoncino, pimenta Peperone, pimentão Vamos fazer a frase interna em voice out Ripete ad alta voce Dopo de mim Quando Lucia Gli ha rivolto La parola Vai Marco é diventato Rosso Come un peperone E ha iniziato a balbetare 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 Molto buono, guarda un po' a frase intera Ok? Quando Lucia Gli ha rivolto La parola Marco é diventato Rosso Come un peperone E ha iniziato a balbetare Vai Vitor Cesar Aprendi Estou aprendendo bastante expressões Depois do desafio de 15 dias Muito bom, Vitor Já entrou para o curso de 8 meses? Inscrições abertas, hein? Doutor Fábio Marques Sou seu aluno Estou na terceira fase Terceiro módulo Super indico seu curso E seu método Obrigado, doutor Fábio Grande abraço Sim, se fosse uma mulher, né? Se fosse o contrário aqui, por exemplo Quando Marco Se fosse Marco aqui, né? Que está falando com a Com a Lucia Da IAC Lucia É diventata Roça Come un peperone Sim Tá? Professora Diventata Torosso Come una Frágola Foi ontem, ontem Ontem eu fiquei Com as pessoas Tem gente que nem voltou mais Vou lá lá hoje Então, quando Lucia Dirigiu a palavra a ele Marcos Ficou vermelho Como um pimentão E começou a gaguejar Frase número 8 Vão copiando tudo no caderno E sempre repetindo em voz alta Pilares do metro Fomentim Escrever todo o material no caderno Transcrever Isso ajuda demais na memorização Falar em voz alta Utilizar conteúdo útil Ter contato frequente com a língua Diariamente Então, essa aula de hoje Hoje você está Vou estar assistindo a aula Você vai aprender tudo isso aqui? Não Você vai entender? Vai Você entendeu tudo que eu expliquei, né? Entendeu Significa o que? Aprendeu? Não O processo de aprendizagem é mais longo Não é vendo uma palestra Assistindo uma aula de alguém Que você aprendeu Você entendeu Para aprender você tem que ter contato Contato com aquele material de novo No dia seguinte No outro E no outro E no outro Treinar o ouvido É lembrar Porque daí você indica para o cérebro Que opa Esse conteúdo ele viu ontem Está vendo hoje de novo O que você está dizendo para o cérebro? Que é para guardar na memória de longo prazo No neocórtex Que é para tirar do hipocampo Não deixar só no hipocampo Memória de curto prazo É uma coisa que eu quero lembrar Amanhã Depois de amanhã Depois de amanhã Então você Por isso que amanhã De manhã nós vamos fazer uma live no Instagram Você está no Instagram Toda quarta Revisão da aula de hoje Então amanhã eu venho com esse conteúdo A gente fala tudo em voz alta de novo Tá? Muito bom Frase Otto No me sento bene O passado La nota em bianco Uma outra expressão com Com a cor branca Branco Mas aqui eu traduzo para Nota em bianco Noite em claro Porque é assim que a gente fala em português Né? Passei a noite em branco Passei a noite em claro Talvez também dá para falar, né? Passei a noite em branco hoje Eu acho que é mais comum de falar Passei a noite em claro, né? Como é que vocês falam? Depende de Tem alguma região que Professor, como eu acho conteúdo útil Dentro do meu curso de oito meses? Conteúdo útil dentro do meu curso de oito meses E organizado Na sequência correta que você tem que aprender Você não vai aprender Pegando conteúdo aleatório no YouTube Então conteúdo útil dentro do curso Tem lá Organizado Na sequência correta E Subindo de nível A cada semana um pouquinho A cada mês um pouquinho Subindo de complexidade Né? Piano piano Jogazinho vai subindo de complexidade No YouTube Por exemplo, no meu canal É tudo nível básico Tenho quatro anos dando aula aqui Mas as aulas são sempre nível básico Dentro do curso A complexidade vai subindo um pouquinho A cada mês Né? Nos oito meses Para você ser fluente lá na frente Você precisa ter Essa Essa organização do material Porque tem coisa que você tem que estudar hoje Tem coisa que você tem que estudar só daqui cinco meses E você não pode inverter isso Colocar o carro na frente do boi Senão vai prejudicar o teu aprendizado Tem coisas que Por que tem que perder só daqui cinco meses Professor, não aguarda um exemplo Verbos auxiliares, por exemplo Essere e avere Por quê? Porque quando você chegar lá Você já vai estar tão preparado Tem gente que acha que é difícil Por que acha difícil? Porque começou a estudar na primeira semana Ou na segunda semana Já foi estudar verbo auxiliar Ah, é difícil mesmo Não é que é difícil É porque estudou na hora errada Porque se você estuda na hora certa Você já viu tanto conteúdo Você já viu tanto O uso na prática daqueles verbos auxiliares Sem saber que aquilo ali é um verbo auxiliar Quando chegar lá na hora de aprender Você já viu Nossa Ah, era isso Legal Eu já vi Centenas de frases com isso aqui Fica mais fácil de aprender Você entendeu? A aula de amanhã é nove horas da manhã Isso Toda quarta, nove da manhã No Instagram a gente faz a revisão Non me sento bem Então, não me sento bem Ho passato la notte em bianco Então, notte em bianco Noite em claro Non me sento bem Ho passato la notte La notte em bianco Repita De novo Non me sento bene Ho passato la notte em bianco Muito bom Já que estão falando de notte em bianco Estão falando de noite, né? Para falar boa noite Como é que é, professor? Como é que se fala boa noite? Tem duas formas, né? A mais usada é o bonaceira Não é bonanote Então, uma pessoa que chega para a minha aula agora Ao vivo aqui Sete horas E já coloca no chat assim Bonanote Não se usa assim Por quê? Até ninguém colocou, eu acho, né? Vocês já estão aprendendo bem Vocês já estão espertos Você fala bonaceira Bonaceira é aquela boa noite normal De quando você chega Quando ainda é cedo Bonanote Você só vai usar Quando você puder traduzir Bonanote Para durma bem Olha só que dica interessante, professor Se você puder traduzir Seu boa noite para durma bem Aí você pode usar bonanote Então, quando? Quando todo mundo já está indo dormir Você coloca o seu filho Sua filha, seu neto Sua neta para dormir É Faz a oração ali Reza um pai nosso Ave Maria em italiano Vai ensinando ele em italiano O coração de São Francisco E Apaga a luz Dá aquele beijinho e Bonanote Bonanote Sonidoro Sonidoro Tenha sonhos muito bons Sonhos de ouro Sonidoro Aí você fala bonanote Porque você está dizendo Durma bem quase Agora, se você está na casa de alguém Você chega, sei lá Oito horas da noite Fala bonaceira Ok Você vai embora Onze horas da noite Você sabe que as pessoas Já vão dormir também Você fala bonanote Também vai embora Mas De repente é meia noite É mais tarde ainda E você se despede Mas você sabe Que aquelas pessoas Não vão dormir agora Elas ainda vão sair para uma festa Vão voltar às cinco horas da manhã Então você não fala bonanote Você fala Só tchau mesmo Arrivederci Tá? Bonanote é só Quando as pessoas vão dormir É mais ou menos A diferença é isso Pedro Como em inglês Good evening E good night Isso aí Muito bom Andiamo avante Nove Aqui temos uma outra expressão Com a cor verde Ah, não tem na tradução O que é polit? Quem sabe Sem colar Ó Ó O Anderson Antulini Acabou de falar o que eu falei aqui antes Ó Estou no terceiro Na terceira fase No terceiro módulo Estou aprendendo agora No momento os verbos Essere e avere Ou seja No quinto mês de curso Precisamos muito Dos primeiros degraus Como diz o professor Ou seja O método é perfeito Muito bom Anderson Capricha Bonacerata também pode ser usado É uma forma mais carinhosa De falar bonacerata Tá? Mas na hora de se despedir Você pode falar bonacerata Se você Se ainda é cedo Tá? Bonacerata É como Tem uma Uma noite legal ainda Mas você não vai dormir agora Você tá desejando que a pessoa Tenha uma noite legal ainda O resto da noite Como eu posso falar também Durante o dia Boa na jornada Que a pessoa tenha Uma jornada boa Durante o dia Um dia bom Como um todo Polegar Muito bom Polite verde Então ter o polegar verde Significa o que? Uma pessoa que tem Mão boa pra plantar Que cuida bem De um jardim Sabe? Eu lembro quando era criança A mãe assim Um dia pra mim A mãe adora flor Adora planta Chás Ela sabe todos que existem Na fase da terra E pra que serve? Chá A mãe é fera E ela Um dia pra mim Eu lembro quando era criança Ela assim Filho vem cá Vamos ver se tu tem a mão A mão boa Planta essa Não lembro o que era pra plantar Uma mudinha de alguma coisa Planta isso aqui Aí eu Fiz o buraquinho Plantei Muito bom Se vingar Se nascer mesmo Se crescer E virar uma planta bonita Quer dizer que tu tem a mão boa Pra plantar Tem a mão boa Ou seja Tem o polegar verde Gosta muito Capricha no jardim E tal A pessoa Você chega assim Né Uma casa Tem um jardim bem bonito Bem cuidado Você fala Essa pessoa aqui tem A Ilpolite verde Então Mia mama Inclusive Eu fiz essa frase Em homenagem A minha mamãe mesmo A minha mãe Mia mama Se quer uma Terezinha Mia mama Adora Piantare E fiore Repita Mia mama Adora Piantare E Fiore Professor Poderia falar Mia madre Se a mãe Que você está se referindo É a sua mãe Chama de mama É mais legal Mais carinhoso Tá Você não vai chamar A mãe de outra pessoa De mama Aí chama de madre Ok La madre De Giuseppe Sei lá Ok Uma outra mãe Tá bom Mas quando Se referindo A sua própria mãe Mama Minha mama Adora Piantare E Fiore Tradução literal De E fiore Os flores Que em português É as flores Mas em italiano É masculino É os flores E fiore O hino final Piantare Fiore Lei Ou seja Ela Lei A Ela tem O polegar verde Mas na verdade A tradução é Que Tem a mão boa Para plantar A Il Polite Verde Repita Lei A Il Polite Verde Ô Tati Ela não vai colocar O telefone dela Aí no chat Para todo mundo ver A Tati perguntou Para a Glaucia Qual é o teu telefone Manda um direct Para nós no Instagram Tá Cláudia Capioto Seu telefone Lá Para a gente entrar Em contato com você Não sei A Tati quer falar contigo Não sei bem o que quer Repita a frase inteira A frase número nove Ad alta voce Mia mamma Adora Piantare I fiori Lei Ha Il Police Verde Muito bem Di novo Repita Un po' Esalta Mia mamma Adora Piantare I fiori Lei Ha Il Police Verde Olha que legal Valeria Ah não aparece O telefone Precisa botar Ah tá Legal Não sabia Ah pode botar o telefone No chat Pode Que daí ninguém vai ver Só a gente ver Muito bom Show Muito bom Nós estamos com inscrições abertas Para o curso de oito meses Você que quer ser fluente Com o método de formentim Com muito conteúdo útil Com um material muito rico Muito bem pensado Muito bem planejado Para você aprender de verdade Não ficar três Quatro anos estudando Pagando mensalidade Para escolas por aí Não Vem aqui aprender Rápido com a gente E Estamos inscrições abertas Por tempo limitado Vagas limitadas também Então hoje ainda você consegue se inscrever Tá bom Depois no final Eu vou falar mais sobre o curso Tá Tem um link na descrição Dessa aula Atenção Para você clicar E entrar para o curso De oito meses Tá bom Minha mamã adora Piantar de fiori Lei há Il poltivê Muito bom Dieci Eu e Giuseppe Aqui é uma Uma expressão Com a cor branca É Avere uma Settimana branca Ou fare uma Settimana Bianca Branca Bianca Eu e Giuseppe Abbiamo fatto Uma bella Settimana bianca A Madonna de Campilho Então fazer uma Semana branca O que que é É justamente Brincar na neve Que é branca É ir para um lugar que tem neve Tá Só tenho uma foto Para mostrar para vocês aqui Da nossa Settimana bianca Settimana bianca Ah Temos aqui Aqui ó Eco 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 Madonna de Campilho Norte da Itália Nos Alps A dois mil Dois mil metros de altitude Io e Giuseppe Abbiamo fatto Significa que nós Fizemos Só que eu traduzi aqui Para tivemos uma agradável semana Tá Abbiamo fatto Então a tradução literal De abbiamo fatto Significa Nós Fizemos Una bella Settimana Bianca Pronuncia pura do Ti Attenzione Giuseppe 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 Abbiamo Ou a bem aberto Abbiamo Fato Frasar ao pé da letra Não como se diz em português Mas aí vai ficar errada a tradução Ainda mais nessa aula Que a gente está Trabalhando com expressões idiomáticas Se eu for traduzir isso aqui Ao pé da letra Ia ficar assim Eu e Giuseppe Fizemos uma Agradável Uma grande Uma bela Semana branca Em Madonna de Campilho Você ia entender? Como assim Semana branca? Tá vendo que não dá? Não é assim que funciona Gente Eu e Giuseppe Abbiamo fatto Uma bela Settimana Bianca A Madonna De Campilho Repita Di novo Ad alta voce Eu e Giuseppe Abbiamo fatto Una bella Settimana Bianca A Madonna De Campilho Se eu for traduzir Ao pé da letra Por exemplo Isso aqui De português Para o italiano Estou com fome Traduzindo ao pé da letra Para o italiano Vai ficar assim Estou com la La Porcaria Estou com la Fame Ele está corrigindo Ele acha que é português Que eu estou escrevendo português Para o windows Estou com la Tradução literal Do português Estaliano Fica errado Porque não se fala assim Essa aula vai ficar gravada No youtube Sim Marilene Todas as nossas aulas De terça E de quinta Ficam gravadas No youtube Ficam liberadas Para vocês Até porque Vocês tem que assistir De novo depois Não adianta assistir uma vez só Não vai aprender Estou com fome Estou com la fame Tradução literal Está errado Porque em italiano Não se fala Ho Fame Entendeu Ho fame Repetindo Mais uma vez Que grande esta frase Vamos lá Eu e Giuseppe Abbiamo fatto Una bela Settimana Bianca A Madonna De Campiglio Uma belíssima Settimana Bianca E não precisa ser Exatamente sete dias Se for seis dias Não tem problema Cinco dias Não tem problema É um pequeno Período de tempo Cinco, seis, sete Oito dias Na Settimana Bianca A Madonna De Campiglio Ok Eu e Giuseppe Tivemos uma agradável Semana de inverno Na neve De Madonna De Campiglio É até Complexo Traduzir isso Aqui para português Muito bom Então Settimana Bianca É passar Alguns dias Num lugar Que tem neve Isso é ter Uma semana Branca Uma Settimana Bianca Frase Deixa eu botar Essa fotinha Aqui Unditi 10, 11 Unditi Agora uma expressão Com a palavra amarelo Diallo Diallo Quando começou Essa coleção aqui De capa amarela Eram livros De capa amarela Vocês estão vendo aqui Uma coleção inteira Tinha capa amarela Eles falavam De mistério Assassinato Romance de mistério Romance policial Sempre tinha um crime Um romance Uma investigação Enfim Um tema meio que policial Romântico Essas coisas assim E aí essa coleção Saia um livro Saia um livro Periodicamente Se não me engano Era Toda semana Saia um E Era da Mondadori Da editora E aí ele Sempre capa amarela Acabou Criando essa Essa Esse gênero Amarelo Então tudo que é Livro Filme Série Que fala sobre Mistério de assassinato Romance Mistério Investigação São chamados de Diallo Então livro Diallo Um filme Diallo Então O primo Libro Diallo Publicado Foi La strana morte Del senhor Benson É isso aqui Ele já leu? Ele já leu? Será? Professor Assisto Suas aulas Desde que você Começou Angelo Dalmolin Legal Angelo Já vi Tu aqui mesmo Acho Já José Carlos José Carlos O O O Guia da Santana Italiana Será enviado Em modo físico Ou e-book Para quem se Escreveu No curso de Oito meses E-book Ele Sonduele Atenção Senhor Gênison De NH Senhor Benson Benson Isso Filme policial Livro policial Isso aí Até botei aqui Uma descrição Em português Para vocês Ficção policial Filme Ficção de crime História de detetive Mistério de assassinato Romance de mistério Romance policial São termos usados Para descrever Narrativas Que se concentram Em atos criminosos Especialmente Na investigação Seja por um detetive Amador profissional De um crime Geralmente um assassinato Enfim É isso E Mas quando tem Um certo suspense Tem um crime Tem uma investigação Repita em voz alta Depois de mim O primeiro livro Diálogo Publicado Foi A Strana Morte Del Sr. Benson S.S. Van Dyne A Strana Morte Del Sr. Benson Italiano para turista Preciso Vou para Itália Em dois meses Bela relíquia Entra para o nosso curso Entra para o curso Começa a fazer o método Em dois meses Você vai aprender Muita coisa Imagina quem fez Quinze dias Do intensivo Já aprendeu Muito Imagina você Fazendo dois meses Do método Você pode até Fazer mais repetições Daí E assiste também Já que vai em dois meses Para Itália Faça Além do método E além de aumentar As repetições do método Você pode Acelerar Sabe como? Assistindo as aulas Do Projeto de Strava Uma ou duas por semana Tá? Repita A frase 11 O primeiro livro Já publicado Foi A estranha morte Do Sr. Benson O Sérgio Colocou aqui O Sérgio Matoso Professor Após o intensivão Fiquei muito orgulhoso Da minha esposa Mila Que convidei Para participar Pois ela Gabaritou No teste Acertou tudo No teste Olha só que legal E Para minha surpresa Minha irmã Deise Também se rendeu Ao método Obrigado Olha só que legal Né? Então ó Quando eu falo Para vocês Convide alguém Para participar De repente Essa pessoa Que você vai convidar Te digam não É muito provável Que ela te diga não Mas vai ter alguém Que vai dizer sim Ela participa das aulas Vem para o canal Começa a seguir E Olha só Aprende mesmo O Sérgio Convidou a mulher E a irmã E as duas Fizeram e acertaram tudo Muito bom Como fazer o intensivo O intensivo já acabou Bela Acabou domingo Foi 15 dias Agora Não sei quanto é que vai ter de novo Andiamo avanti Dodit Mais uma Com a palavra amarela Aqui ó Para eu perguntar Então você gosta De filmes policiais Né? Policiais Toda essa Esse conceito Que eu falei aqui Crime de ficção História do detetive Tá Se eu perguntar Assim Para você Você gosta De filmes policiais Em italiano Se dice così Se parla così Ti piacciono I film Gialli Ti Pronuncia Porque se você não fizer Pronuncia produtiva Vai ficar com som de C.I Não é o que a gente quer C.I significa outra coisa Aqui Ó Ti piacciono Ti piacciono C.I Son de ti Aqui sim Tem que ter I film I film Son do L E termina o M Tá Professor o que significa O fu Na frase anterior Já vou voltar Eu tinha visto Tipo esquisito de falar Fu Foi Tá Fu Foi Mas é um tipo de passado Que se usa Quando é algo que aconteceu Há muito tempo Muito tempo Tá Não é algo que eu fiz ontem Tipo Ontem Maria foi na igreja Não vou falar Iere Maria Fu Inquiesa Não Tá As aulas de intensivo Já Não Era só no ao vivo Então aqui Fu Foi Nesse caso aqui Tá Daqui eu parei Ti piacciono E film Ó Film 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 Ó Som do Do L E termina o M O M O M e o N Na língua italiana A gente tem que terminar ele Por exemplo Por exemplo Por exemplo Aqui nessa frase O Benson Eu falo Senhor Benson Eu termino o N Benson Uma outra palavra Amen Amen E aqui também Film Film Tem que pronunciar Tem que pronunciar corretamente Porque senão Vai aparecer uma outra palavra A palavra da língua italiana Que é muito parecida com essa Que muda só um pouquinho Na Na pronúncia Tá E film Jali Tradução literal Se eu fosse fazer a tradução literal Dessa frase Te agradam os Os filmes amarelos? Te agradam? Quando eu pergunto Ti piacciono Te agradam? Eles te agradam? Eles os filmes amarelos? Mas o que eu tô querendo perguntar É se você gosta De filmes policiais Ok? Quem gosta aí Comenta e coloca um filme aí Vamos indicar filme pra nós Um filme legal aí Que vocês indicam Pra eu assistir Que eu não sei mais o que assistir Eu já nem entro mais no Netflix Já acho um saco Já acho um saco Prefiso escutar música Agora eu tô na fase De ouvir música Ti piacciono I film gialli Tredici Frase número tredici Un famoso film Giallo É Il coleccionista Di ossa Atori Luiz Guzman Angelina Jolie E Denzel Washington Um famoso Film giallo Um famoso Film Giallo É Il coleccionista Di ossa Perdi o ao vivo Mas estou vendo agora Nós estamos ao vivo Palmeira Estamos ao vivo Palmeira Não perdeu ao vivo Não Um famoso Film giallo É Il Atenção pro som do L Aqui Aqui também Film Il Aqui tá com I maiúsculo Tá? Seria isso aqui Il Mas aí como é o nome do filme Botei com I maiúsculo Aqui Il coleccionista Di ossa Coleccionista ZI Aqui o Z Atenção de T S Igual pizza Pronuncia pro Di Atenzione Ossa Repita até no ponto Vamos lá Depois de mim Um famoso Film giallo É Il coleccionista Di ossa Com a Mônica Assistiu semana passada Jean-Claude Van Damme Poderoso chefão Muito bom Atori Luiz Guzman Angelina Jolie E Denzel Washington Il coleccionista Di ossa Tem até a capa Aqui Esse filme É de Quando é que é esse filme? 99? 1999 Não é? Quando é que é esse filme? Il coleccionista De ossa 1999 Isso mesmo 1999 Mistério Tá vendo? Tá vendo? Filme de mistério Aqui Tá vendo? Luiz Guzman Denzel Washington Angelina Jolie Queen Latifah Michael Hooker E Grande elenco Repita Um famoso Filme Diallo É Il coleccionista De ossa Tiago Tiago falou que o pai dele não deixa assistir o coleccionador de ossos É Pelo nome né Não deve ser algo Algo pra Não sei que idade Tu tem Tiago Mas É bom a gente ficar de olho Nessa indicação indicativa de idade né Do filme Andiamo Avanti Frase número 14 Mas como é que a Maria a vedere sempre tudo rosa Aqui usando a cor rosa Tá tem rosa aqui Quer ver? Ah não dá pra botar a cor rosa Não tem rosa aqui Mas aqui Não Não é isso aqui Cara É aqui ó Cor rosa Vamos botar uma cor rosa aqui Isso Ok Rosa Como uma pessoa que vê tudo rosa É uma pessoa otimista Tá? A pessoa otimista É a pessoa que vê tudo rosa E em italiano eles usam isso Pra que eles falam isso Tá? Terezinha Vasconcelas Fiz o curso de oito meses E não perco Qualquer das aulas dadas Estou entendendo Falando e escrevendo em italiano Muito bom Terezinha Vasconcelas Bravíssima Tem mais alunos de curso de oito meses aí Pra dar o testemunho Né? Vamos dar o testemunho Amém? Eu também adoro Filme de Medieval Adoro 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 Tem aquela do Então assim ó Como que Maria consegue ser sempre tão otimista Em italiano Repita em voz alta Mas como é famaria a vedere sempre tudo rosa? Leonilda Beloto Eu também já fiz o curso de oito meses Bravíssima Leonilda Repita Mas como é famaria a vedere sempre tudo rosa? Outlander é legal, né? Muito bom Então como Maria consegue ser sempre tão otimista? Repetindo em voz alta Estão escrevendo no caderno? Estão transcrevendo? Repita novamente Repita novamente é boa, né? Mas é Porque a gente já repetiu antes, né? Macome Fa Maria A vedere sempre tudo rosa Estela Moura Estou quase fechando dois meses de curso de oito meses Estou adorando Muito bom, Estela Estela que significa estrela em italiano E se fala Estela Estela em italiano Unastela A Eliana também, ó Já me inscrevi no curso de oito meses também Muito bom, Eliana Seja bem-vinda Frase número Quindity Essa aqui não é Com expressões idiomáticas, tá? Eu trouxe nove aqui Nove expressões diferentes Porque eu usei Algumas expressões Eu fiz duas, três frases, né? Essa aqui É pra É uma frase que eu gosto de ensinar também Que é pra motivar as pessoas Pra Fazer com que as pessoas mudem o jeito de pensar um pouco Sejam pessoas mais otimistas Que Pessoas que Possam enxergar a vida um pouco mais rosa Como se fala em italiano, né? Então, ó Ou você controla as suas desculpas Ou elas controlarão você Em italiano Ou controla as suas desculpas Ou as suas desculpas Te controlarão Repita Miriam Diniz diz o seguinte Terminei o curso de oito meses Recomendo muito Bravíssima, Miriam Cirlei Leite Eu também estou finalizando o curso de oito meses, professor Muito bom, Cirlei E eu vendo tudo rosa Me piace A Dona Alice botou ali Que legal O controle Le tue Escuses Repita O Le tue Escuses Te Controlerão Vai, isso aqui A gente tem que tatuar no braço Eu acho Essa frase Todo mundo tem que tatuar Porque a gente gosta de dar desculpa, né? O controle Le tue Escuses Porque eu estou falando desculpas Então não é excusa É excusa E com E O le tue Escuses Ti Pronuncia Portanto Ti Controleranno Repita De novo A uma pequena cidade Do Rio Grande do Sul Que chamada Casa Pau do Sul É um pouco difícil Estava sem esperança Nela minha capacidade Nela minha testa Foi acesa Uma luz Hoje Hoje eu vejo que o meu maior regalo Não foi só Imparar de lhe italiano Davvero E conhecer outras pessoas E culturas E falar com segurança Mas sim Porque Eu me trouxe Outra forma De ver as coisas E me foi Tornar a acreditar Em mim Estessa A capir Que tudo que queremos Fazer com o cuore Possamos fazer Davvero Vi consiglio Fazer o curso Do professor Silvano Porque Solo 8 meses E com um pouco de minutos Al final do dia Hoje Parlo facilmente L'italiano E porque O seu curso Não cambia Solo a comunicação Tra as pessoas Mas também A vida E o pensamento De seus estudantes A forma de ver O mundo E Diventá-lo Um lugar De melhor Credendo Em nosso potencial Que para mim É O mais importante De tudo Muito bem Minha aluna Fernanda Bacione para Fernanda Não deu tempo De copiar 15? Copiar 15 Vai lá 15 Ou controla Le tue Scusa Ou Le tue Scusa Ti Controlerão Repita Isso Transcreve No caderno Ou você Controla As suas Desculpas Le tue Scusa Esse é S Som de Z Ou elas Ou as suas Desculpas Controlarão Você Se fosse Tradução Literal Eu ia botar Aqui Ou as suas Desculpas Controlarão Você Hoje fiz a prática Do método Da primeira aula Estou seguindo O método Ao pé Da letra Muito bom Margarida Muito bom Muito bom Copiaram a frase? Posso tirar? Deu Agora vou ficar só eu Bem grandão Aqui na tela Para vocês Para a gente conversar Sobre o curso De oito meses Você que por acaso Ainda não ficou sabendo Sobre o curso Eu já expliquei Bastante ontem Domingo Sábado Mas de repente Você não viu A explicação Sobre o curso Então Meu amigo Minha amiga Você Tem agora a oportunidade De entrar Nessa semana Estão abertas as inscrições Para o curso italiano Então você tem A oportunidade de entrar Para o curso de italiano Sobre o Florentino Onde você se tornará Fluente em apenas Oito meses Você sabe o que é isso? Fluente em oito meses É muito rápido É muito rápido Muito bom As pessoas estudam Dois, três anos Para se tornar fluente Em outra língua Gente Vocês não tem noção Por que elas demoram tanto? Por que as vezes Nem conseguem? Porque estudam Com métodos Focados em gramática Porque não Não seguem um método Que realmente foi pensado Para que a pessoa Aprenda rápido E com eficiência Direto ao ponto Naquilo que realmente importa Porque foi o meu caso Quando eu estava na Itália Eu já estava sem dinheiro Não conseguia emprego Porque não sabia Falar italiano Tinha estudado no Brasil Tudo errado Focando em gramática Como todo mundo faz Ainda hoje em dia E acabei tendo que pedir comida Na igreja Pedindo comida na igreja Para os padres Você já pensou O que é isso? Comer lá com os moradores De rua Não é um problema Comer com os moradores De rua Mas a situação De ter que pedir Comida na igreja Não ter dinheiro Para comprar comida É muito Ah, é muito Não sei nem Até difícil de descrever Né? E fui Tive que ir lá E fui várias vezes Não fui um dia só Eu pensei Cara, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque Eu não sei falar italiano Eu peço emprego Eu não consigo Né? E aí eu comecei a estudar De forma diferenciada Comecei a estudar Frases que eu precisava usar No dia a dia Quando ia no mercado Na farmácia Quando ia Em uma agência de trabalho De pedir emprego Coisas que eu realmente Tinha que usar Certo? Você já está descobrindo O primeiro pilar Do Metro Flamentim Conteúdo útil Estudar aquilo Que você realmente Vai usar E depois Os outros Os outros exercícios Que eu vi Que estava dando certo Repetir sempre Várias vezes Em voz alta Precisava aprender E eu não tinha o que fazer Então, ó Repetir em voz alta Várias vezes Várias vezes Várias vezes Várias vezes Várias vezes Né? Ouvir muito Assistir a filme Não entendia nada Mas ficava ouvindo Estava treinando ouvido Estava fazendo mais Um pilar do Metro Flamentim Que é Estímulo auditivo Com frequência Isso ajuda demais No aprendizado Então todos esses Esses pilares Essas ferramentas E ainda outras A gente tem dentro do método Que fazem com que o aluno Se torne fluente Em oito meses E assim eu consegui Aprender rápido Consegui Alavancar muito O meu aprendizado E consegui Trabalho Né? E aí tudo mudou Muito bom Como é que funciona o curso? Professor São quantas aulas por semana? São ao vivo aqui no YouTube? Não, não é ao vivo no YouTube São três aulas por semana Dentro da plataforma de ensino O aluno entra lá E assiste Quando ele quer Basta seguir o método Corretamente Ele pode assistir a aula de manhã Ou à tarde Ou à noite Tá bom? Ou tá assistindo a aula ali Aconteceu alguma emergência Dá um pause na aula ali Né? Pausa ela Vai lá Depois volta Continua Tá bom? Claro não é bom interromper a aula Mas se acontecer Tá bom? Muito bom Isso Então três aulas por semana São duas aulas de De em torno de Quarenta e cinco minutos Em média Quarenta e cinquenta Tá? E E uma aula rápida Que é de dez minutos De cinco a dez minutos Só que Tem uma diferença Da aula ao vivo Pra aula Pra aula dentro do curso Lá dentro do curso Em quarenta minutos Como eu não fico lendo Comentário de ninguém Porque não é ao vivo Não fico Não tem aquela Né? Aquela apresentação Toda do começo E tal Hashtag isso Hashtag aquilo Siga o canal Compartilha a aula Não tem isso A gente começa já direto Já na primeira frase Então assim Quarenta minutos Sem Me atropelar Sem correr Nada assim Sem ser frenético Pelo contrário Explicando nos mínimos detalhes Eu explico lá Vinte e cinco frases Numa aula Então é o tamanho De uma aula De duas horas Eu consigo fazer Em quarenta minutos Dentro do curso Online Dentro do curso Então é muito direto É muito direto ao ponto Muito concentrado ali Certo? Então eram aulas Que quando eu dava A aula presencial E eu peguei aquele conteúdo A aula precisava levar Duas horas Quando eu gravava a aula Para o curso Daquele mesmo conteúdo Ficava quarenta minutos Então é direto ao ponto Você aprende muita coisa E repito Sem correria Mas é porque É mais focado ali No gravado Do que no ao vivo Ao vivo a gente enrola mais A gente enrola De conversa Bate papo Pergunta Onde o pessoal É e tal Então são essas três aulas Se você vai seguindo o método E tem contato diário Com a língua Se você Fizer certinho o método Tem dia Você vai ter que estudar Mais tempo Tem dia que estudar Menos tempo Mas vai dar em média Quatro por cento Do seu dia apenas Quatro por cento Do seu dia Para investir em conhecimento Se torna fluente Oito meses Olha só que legal Como acessar o curso Professor Você pode fazer Bom Você acessa por uma Plataforma própria Não é no Facebook Não é no Instagram Não é no Youtube É um site nosso Da nossa escola Da nossa escola Que conta hoje Com mais de doze mil alunos Uma equipe de vinte pessoas Trabalhando por trás De tudo isso aqui Vocês Só Enxergam eu aqui Do lado da câmera Do lado de cá Da câmera Mas tem uma galera Aqui Por trás Aqui do meu lado Para fazer tudo isso Para vocês Equipe de suporte Equipe de marketing Equipe de financeiro Tem uma equipe grande Meu irmão Leandro Que é meu sócio Da escola Então você Nós temos a nossa Plataforma própria De ensino Muito bem desenhada Muito fácil De você entrar Assistir as aulas Muito fácil De mexer Muito tranquilo Tem gente que as vezes Tem medo Porque não entende Muito de informática É muito fácil Muito fácil De entrar e mexer Assistir as aulas Tá E você pode acessar Do celular Da Smart TV Você pode assistir a aula Na Smart TV Você pode né No celular No tablet No computador Ok Curso tem certificado Professor Sim Tem certificado Válido Quando você Termina o curso Mas claro O objetivo não é Ter um papel na mão E dizer que Estudou italiano É você realmente Sornar fluente Não adianta aquela pessoa Que tem um diploma Porque fez três anos de curso Tem lá o diploma E não fala italiano E aí O que adianta Não adianta nada Professor as aulas Teresinha diz o seguinte Teresinha Vasconcelos Minha aluna O sistema de repetição De frases Embora para muitos Seja cansativo É extremamente necessário Para exercitar a memória E não é cansativo não Você pode fazer Essas repetições De áudio De fala em voz alta Enquanto está caminhando Enquanto está dando de bicicleta Enquanto está fazendo De repente uma outra atividade Tomando banho Me ouvindo lá Com a caixinha de som No banheiro E repetindo as frases Ouvindo Treinando ouvido Na hora que está fazendo Almoço Que legal Né Fazendo a caminhada No parque Professor as aulas São ao vivo no Youtube Não As aulas são dentro Da plataforma Como eu expliquei Né Ok E Outra coisa Ah falando sobre aulas No Youtube Professor eu não vou Entrar no curso agora Vou estudar com as aulas Que tem no Youtube Ok O meu canal Tem mais de 500 aulas Você vai se tornar Fluente com essas aulas Não Mas por que professor? Não é conteúdo útil Não é Não é o senhor Professor Silvano Fomentini Que ensina tão bem Sim Mas não basta só ter conteúdo Conteúdo é um dos Cinco pilares Para você ser fluente Em tal linha Em oito meses Conteúdo é apenas Um dos pilares Existem outros pilares E os outros pilares Você vai ter dentro Do curso de oito meses Você entendeu? No Youtube Assistindo aulas aleatórias Desorganizadas Você não vai se tornar fluente Tem uma sequência lógica Correta Que você tem que seguir Não é qualquer conteúdo Que aprende Tá bom Não Tem uma sequência Tem um conteúdo Que você tem que aprender Na primeira semana Primeiro mês Um outro conteúdo Que é só lá no segundo Outro que é lá no terceiro Outro que é no quinto Outro que é no sétimo mês Outro que é lá no oitavo E alguns até depois Nas aulas bônus Quando aí sim É coisa muito complexa Que o aluno está Realmente preparado Para assistir Aí é lá Nas aulas bônus Preposições Por exemplo Né Então Você precisa Dessa sequência lógica De uma evolução de nível Que só tem dentro do curso É um pecado Se você começar A assistir aleatoriamente No Youtube Até em outros canais Também Tem outros canais bons Tem Mas você De repente Pega um conteúdo Já ferrado Na gramática Não é assim Que você vai aprender Veja uma criança De sete, seis anos Ela fala Vamos falar do Brasil Ela fala português Uma criança de sete anos Ela fala português Ela lê E bobear Algumas já escrevem Com sete anos Né Já Já escreve Claro Pô Com sete anos Já escreve Lógico É para escrever Pelo menos Né Vê de regra E ela não sabe nada De gramática Nada Nada Pergunta Uma criança Sobre gramática Ela não sabe nada Uma criança De sete, oito anos Mas ela lê Fala e escreve Muito bom Os materiais e áudios Ficam para sempre Comigo professor Sim Os materiais Em PDF Em áudio Você não precisa Comprar material Livro didático Dicionário Nada Tem tudo ali dentro Embaixo de cada Vídeo aula Você tem um link Você clica Baixar PDF Baixa o PDF da aula Baixar o áudio da aula Baixa o áudio da aula Tá bom E fica para você Para sempre com você Você tem que pagar matrícula Não Essa turma não Precisa pagar matrícula Isenta de matrícula Ok Custo do material É gratuito Tá Já faz parte do curso Precisa comprar livro Não Quando começa o curso Quem comprou domingo Já começou segunda Quem comprou ontem Começa hoje Talvez pode ter começado hoje Quem comprou hoje Pode começar amanhã Quem vai comprar hoje Amanhã Começa depois Pode marcar Para começar segunda-feira Ou domingo Ok Tá Então é Você vai fazer o curso Você Entra para o curso Confirmou o pagamento Você vai receber a senha Seu link A sua senha Seu login Você entra E começa a fazer Tá O que mais aqui Teremos aula inaugural Professor Teremos Quarta-feira Amanhã Dezenove horas A aula inaugural Nós vamos mostrar A plataforma do curso Por dentro Tá bom Para os novos alunos Quem não é aluno Também pode participar Vai ser aberto aqui No Youtube E professor Para tirar dúvidas Algo muito importante Eu sempre percebo Que vocês Nossa Eu ando intensivo Chovia perguntas aqui Algumas eu respondia Outras eu nem via Não dava Outras eu deixava passar Porque não dá Para eu responder Todas as dúvidas aqui E realmente Você precisa ter alguém Que tire as suas dúvidas Senão fica um aprendizado Cheio de buraco Tipo um queijo suíço É um castelo Construído Mas não de tijolo De carta Chega uma hora Que ele vai esmoronar Você vai para frente Com dúvida No que ficou para trás Aquilo que ele fica Incomodando Eu sou assim Pelo menos Eu tenho que aprender 100% desse bloco Para ir para o próximo bloco Se eu fiquei com dúvida aqui Eu não vou conseguir Aprender o próximo Eu sou assim E a maioria das pessoas Também é assim Então a gente precisa ter Sim, alguém que tire as dúvidas E dentro do curso Você tem um canal exclusivo Para falar com a nossa equipe De suporte Que é fenomenal Ok? Tanto perguntas da língua italiana Obviamente Como perguntas técnicas também Sobre a plataforma do curso Professor, esqueci minha senha Sei lá o que Professor, como eu faço para trocar a senha? Ou, né? Coisas técnicas assim, tá? Professor, o curso atende O nível Qual é o nível? É o nível B1 A língua italiana Nas línguas europeias Existe uma classificação Entre A1 A2 B1 B2 C1 C2 Ok? O curso de italiano Professor Silvano Formendim é nível B1 Porque é o nível que você precisa Para fazer Para quem quer fazer Cidadania italiana Para o matrimônio Por exemplo Uma mulher Alguém quer Uma mulher, um exemplo Casada com um italiano Ela tem o direito De fazer a cidadania italiana dela Reconhecer através do matrimônio Mas para isso Ela tem que saber Falar italiano nível B1 Ela tem que saber Falar italiano E é nível B1 Que precisa Então tem que fazer Um teste de proficiência Nível B1 Cidadania E sim Fazendo o curso Você vai estar apto Você estará apto A fazer Esse teste de proficiência Professor Eu posso Eu só posso iniciar o curso Junto com os demais Ou posso entrar Por exemplo Daqui dois meses Não, as inscrições Acabam sexta-feira Gente As inscrições para o curso Atenção Talvez Talvez quinta Se acabar as vagas Tá bom Agora sim Se você quer começar Quer entrar agora Garantir a sua vaga E começar daqui dois meses Pode ser Não tem problema Tá bom De repente você não pode E agora não pode Mas quer aproveitar O desconto de mil reais Que tem essa turma Quer aproveitar Que você fez o intensivão Você tá pilhado Tá animado Pô, então não perca Essa oportunidade Entra Tá E não pode começar agora Pode começar daqui um mês Não tem problema As aulas vão ficar entrando lá Três por semana Cada sete dias vai entrar Três Quando você entrar lá Se você ficar um mês Sem assistir as aulas Quando você entrar lá Vai ter um monte de aula lá Não te preocupa Não fica agoniado Faz Começa lá no começo E vai fazendo Começa no começo Não é lógico Vai fazendo Seguindo o método corretamente Tá Acabei de fazer a minha inscrição No curso de oito meses Estou muito feliz e confiante Muito legal Clélia Procópio Seja bem-vinda Bem-vindo Agora você é uma gladiadora Show Muito bom E é isso Tem mais dúvidas? Você tem mais dúvidas? Acho que eu falei tudo, né? Vamos falar do Ah, não falei do preço, né? Falar do preço Pra gente chegar Ao preço de um curso A gente faz uma análise De mercado, obviamente E avalia também Avalia também O que o nosso curso Traz de transformação Pra pessoa A gente tem uma Uma filosofia Na nossa escola Que é Compromisso com a transformação Nós temos o compromisso Com a transformação Do aluno O aluno Ele tem que ser transformado Pela nossa escola Ele vai passar por esse processo De oito meses Mais as aulas bônus Depois Ele vai sair Tudo foi feito Pra que ele saia dali Transformado Não apenas Falando italiano Mas tem uma transformação Mesmo mental Uma transformação de vida Né? Como que eu faço isso? Primeiro que Como o método Funciona De verdade A pessoa aprende mesmo E isso faz com que ela Fique mais confiante Tenha mais autoestima Porque quando a pessoa Estuda, por exemplo Dois anos Com método focado em gramática Por exemplo Método Enfim Outros aí E não aprende Ela fica triste Ela desiste Ela acha que o problema É com ela Ela começa a falar assim Ela nunca vai falar Que o problema É daquela escola Ou daquele curso Mesmo outro curso online Ela vai dizer Que ela vai pensar Que eu que não consigo Eu que não tive disciplina Talvez Eu que não tenho mais idade Sei lá o que Eu que não tenho mais Eu que não consigo memorizar Não existe isso Eu não consigo memorizar Se você estuda corretamente Com o método Correto Usando os pilares Do método formentir Não existe Eu estudar E não aprender Você aprende As pessoas não aprendem Quando elas estudam errado Vocês tem que ter Em mente isso Tá bom? Isso tem que ter Muita clareza pra vocês As pessoas não aprendem Sabe quando? Quando elas estudam Errado É aí que elas não aprendem Se elas estudam Corretamente Com o método bom Ela vai aprender E aí quando você aprende Você fica Feliz Você fica Com a autoestima Elevada Poxa, você é uma pessoa Que agora fala outra língua Imagina você Daqui a oito meses Falando outra língua Olha que legal Né? Imagina a sua felicidade Qual é o sentimento Que vem Que você vai sentir Certo? Então essa Pô, essa transformação Ela vale ouro Não vale? Ela vale com certeza Mais de dez mil reais Com certeza Tá? Bom Falando em valores Um curso tradicional Até vou botar na tela Que a gente encontra por aí Em média Uma pesquisa de mercado Que a gente fez Isso aqui não é o curso Do professor Silvano Tá? Mas se você vai pagar Em média aí Trezentos reais por mês É uma mensalidade Tem de mais barato? Tem Eu sei que tem Duzentos e cinquenta Duzentos Eu sei Eu dava de graça aqui Fiquei três anos Não dá aula de graça Aqui na minha cidade Depois da pandemia Não deu mais Não fiz mais Mas também tem Mas também tem de quatrocentos Eu sei que tem de quatrocentos e cinquenta Eu sei que tem de quinhentos e cinquenta Eu sei que tem de seiscentos por mês Eu sei que tem Então em média Trezentos por mês Geralmente Dois a três anos Vou ter aqui dois anos e meio Ou seja Trezentos reais Vezes trinta meses Vai dar dois anos e meio Vai dar nove mil reais Mais material e matrícula Você vai gastar mais Em torno de seiscentos A mil Mil e duzentos reais Não tem novecentos aqui Ou seja No mínimo Você vai gastar nove mil e novecentos reais Fora Outras despesas Que você possa ter Né? Além disso Meus amigos É muito provável Que um curso tradicional Não te ofereça Esses seis bônus Que essa turma vai ter No curso do professor Silvano Formentin Curso de informática De presente Quatro aulas do curso De imersão histórica italiana Grupo de alunos no Facebook Não tenho Facebook, professor Então não posso fazer o curso Não, não, não Nada a ver Se você não tem Facebook E não quer fazer Não precisa entrar No grupo de alunos do Facebook Mas faz o curso A mesma coisa Tá bom? O que você precisa Vai estar dentro do curso Para você aprender italiano Isso aqui é um extra Guia da cidade italiana Você vai ganhar de presente O e-book De dois mil e vinte e três Atualizado Curso de dicção Também tem lá dentro do curso Você ganha de presente E vinte e cinco encontros De conversação entre alunos A partir da fase três A partir do quinto mês de curso Você ganha também Esses encontros de conversação No curso completo Agora sim Você está preparado Para saber o valor Né? Do curso O preço do curso é Dois mil e oitocentos reais Faz um tempo já Que é esse valor Dois mil e oitocentos reais Esse é o preço do curso E a gente sabe que vale Vale até mais Né? Porque você tem uma transformação De vida Ser fluente oito meses Poxa, se não vale Pelo menos cinco, seis, sete, dez mil reais A gente sabe que vale Mas a minha missão é atingir mais pessoas Certo? Então não é Não vou cobrar dez mil Nem cinco Vou cobrar dois oitocentos E eu tenho certeza Que a gente vai encher a turma Mas Eu vou dar um presente para vocês Um desconto Tem desconto? Tem Porque eu quero Ajudar ainda mais pessoas Então De dois mil e oitocentos reais Você tem mil reais de desconto Ó A vista Mil e oitocentos reais De dois oitocentos Para o mil e oitocentos Ok? Gente Alguns cursos Só o material que você tem que comprar Já é esse preço Só o material que você tem que comprar Já é esse preço Ok? Então eu estou fazendo Um baita desconto Para ninguém ficar Para trás Hashtag Ninguém fica para trás Comenta aí Hashtag Ninguém fica para trás E você pode pagar parcelado também Aí o preço é Doze vezes De cento e setenta e nove Noventa e seis Ok? Aí tem um pouquinho de juros Que é cobrado Do lado do cartão Do operador do cartão Mas ainda assim É uma mensalidade bacana Que dá para pagar Né? Se for comparar aí Tem cursos de quinhentos reais por mês De mil reais por mês Tem cursos de De mil e quinhentos reais por mês Tem gente que paga Cursos de final de semana Tem gente que paga Cursos de final de semana Dois, três mil reais Para um final de semana De curso Tem alunos Alunos meus Que já fizeram curso De italiano na Itália De um mês Pagaram Em torno de quinhentos euros Para um mês Fora a passagem Estadia lá Alimentação Um mês só Quinhentos euros Sabe? Quase três mil reais Dá isso Não vai ficar Não vai ser fluente Italiano Em um mês Nem aqui Nem na lua Tá bom? Então doze vezes R$179,96 Menos de um pastel E uma coxinha Por dia Ou a vista R$1799 Pagamento Cartão de crédito Ou PIX A venda da minha equipe Tá aí A gente liberou o boleto Qualquer dúvida Manda um e-mail Pra gente Contato Arroba Silvano Fomentim .com.br Se você ainda tem Alguma dúvida Contato Arroba Silvano Fomentim Ah professor Meu cartão Quero pagar Passado Meu cartão Não tem limite Paga com dois cartões Tem um pouco de dinheiro Para dar de entrada Manda um e-mail Pra gente Ó eu posso dar R$500 de entrada E pagar o resto no cartão Manda um e-mail pra gente A gente resolve A gente faz A gente vai te ajudar Ninguém fica pra trás Isso mesmo Juliano Ninguém fica pra trás Hum Ó menos de um pastel É uma coxinha por dia Se a gente contar os doze meses De acesso ao curso Tá Mas eu tenho duas modalidades De curso A gente tem o curso completo E o curso pró A gente entendeu Que tem pessoas Que às vezes Precisa de um acompanhamento Maior Se você precisa Ok Se não precisa Não tem problema Sim boleto também Ó Pagar no boleto Boleto à vista Também dá pra pagar Tá Boleto à vista Ó Cursos ali no segundo Flamentim tem a modalidade Completo e pró O completo e o pró Tem tudo aquilo que eu falei Pra vocês até antes Só que a diferença é Que o completo São doze meses De acesso ao curso É um curso de oito meses Você tem doze meses De acesso Pra rever as aulas De novo Quando quiser Você pode rever as aulas Quantas vezes quiser Tá bom Dentro do prazo De doze meses O pró tem vinte e quatro meses É o dobro Encontro de conversação Entre alunos No completo Vinte e cinco encontros No pró é o dobro Vinte e cinco encontros Cinquenta encontros E no pró tem o suporte ativo Onde a minha equipe liga Periodicamente pros alunos Pra pegar no pé deles Estão fazendo o método Como é que foi essa semana De estudo Tem alguma dúvida Preciso de alguma ajuda Tá Aí é no curso pró Que tem o doze Tem o dobro de acesso Tem o dobro de De encontro de conversação Tem o suporte ativo Mas não é o dobro do preço É mil reais a mais Tá Então o curso pró Doze parcelas De duzentos e noventa e nove Noventa e seis E o curso completo Que você vai ser fluente Também em oito meses Doze parcelas De duzentos e setenta e nove Que é aquele preço Que eu falei antes Ou a vista Mil e oitocentos reais Ok Como eu faço Pra conseguir o boleto Tem o link aqui Que a Tatiana Da minha equipe Tá colocando no chat Você entra nesse link Lá vai ter a opção Você escolhe Se é boleto Se é Pix Se é cartão de crédito Enquanto as parcelas Tá bom Justo Muito bom Agora Tem mais Tem mais Tem mais Deixa eu ver aqui Vou falar pra vocês Das garantias Aqui ó E a gente só Só dá garantia Quem confia no Quem realmente Fala a verdade No que tá Prometendo e vendendo Né Não é assim Se ainda tem dúvidas Eu quero garantir Pra você duas coisas Eu garanto Que você vai adorar O curso Você vai amar o curso Tanto eu garanto Isso Que se você não gostar Dentro dos primeiros 30 dias Você Pede arreigo Pede arreigo Pede pra sair Como diz no filme Aqui do Tropa de Elite Pede pra sair Você pede pra sair E não perde o seu dinheiro A gente devolve o seu dinheiro 100% Do seu dinheiro Não é metade Do seu dinheiro Nem 70% Do seu dinheiro Tá É Integral Tá bom Essa é a garantia De 30 dias Por lei Eu sou obrigado A dar 7 dias De garantia Tudo que você compra Outros cursos Qualquer coisa que você compra Em alguma loja Claro Se você não chegar em casa E abrir E usar Mas você pode sim Devolver em 7 dias Mas eu dou mais Do que a Do que a lei me cobra Eu dou 30 dias Por quê? Porque eu quero que você entre Teste Faça as aulas Baixe o material Use o suporte Faça esse teste Tá bom? E aí se você gostou Você continua Claro Eu espero que você Continue Mas se quiser Você pode pedir Sua garantia Em 30 dias Além disso Se você fizer o método Eu tenho uma outra garantia Essa é doida Se você fizer o método Não chegar a fluência Nos 8 meses Se você fizer corretamente O método E não se tornar fluente Em 8 meses Eu te devolvo o dinheiro Em dobro Ah professor Eu não sei se eu vou fazer o curso Ah eu faço Mas se eu não ficar fluente Se eu me devolvo o dinheiro Devolvo Em dobro ainda Por cima Em dobro Então agora É hora de você fazer a sua parte Minha amiga Meu amigo Para de protelar De empurrar com a barriga E deixar para amanhã Agora é a hora Entre Para o curso Agora O link está aí Garanta a sua vaga A Tati está colocando O link aí Tá? Para você se inscrever Vai lá Se inscreve Eu te espero Na primeira aula Do nosso curso De 8 meses Justamente Muito bom Alguma dúvida Pode colocar no chat Alguma dúvida Gostaria de saber Das garantias Acabei de falar Das garantias Isso que eu falei Das garantias Também está escrito Lá dentro do curso Tá bom? Está lá escrito Lá dentro Tem o documento Escrito justamente O que eu falei Tá? Qual é o link? A Tati está colocando No chat aí Tem o link também Para você se inscrever No curso Na descrição Dessa aula Aqui no YouTube Tem o link também Você encontra Aqui na descrição Ok? Justo mais Alguma dúvida Não? Muito bom Então é isso Habemos finito La nostra lezione Di oggi Ragazzi Buona serata Te vediamo domani Ale nove Ok? Amanhã de manhã Às nove horas Revisando essa aula No Instagram Você não aprende Só assistindo uma vez Não Tem que revisar Tem que treinar Tem que ter contato Bastante contato Com a língua Para você aprender Tá bom? Te vediamo domani Matina Nos vemos amanhã de manhã Tchau, tchau Eu sou nato E não falava nula De italiano Nem que lei Adesso Vorrei Far Noutro viaggio Com lei Senza Freta Per Conoscer Alcune Regione Como é La Toscana E per Farlo O bisogno De Parlar E capire Bene L'italiano E capire